Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no site oficial do Robozão 2.0, exterminador da Bit. Quero estar falando aqui para vocês sobre esse Robozão que vem sendo muito procurado, realmente muitas pessoas vêm procurando, porém está ficando muitas dúvidas, muitas pessoas querem saber onde encontrar o Robozão 2.0, querem saber se funciona, entre outras dúvidas que eu estarei passando todas as informações aqui nesse vídeo. Lembrando que estarei deixando o site oficial do Robozão 2.0 aqui na descrição desse vídeo, aqui no primeiro comentário desse vídeo, para facilitar aqui para vocês o acesso, também para proteger vocês aí de golpes. Muitas pessoas acabam indo procurar pelo Mercado Livre, pela OLX, outros sites, pelo Google, acabam caindo em sites falsificados, ele é somente encontrado, você só consegue o acesso do Robozão 2.0 por esse site oficial aqui, ele é somente pelo site oficial. Então não adianta você procurar pelo Mercado Livre, que por lá você vai estar sendo enganado. Aqui vocês podem estar vendo aqui, pelo Robozão 2.0, o que você vai estar tendo direito. Você vai estar tendo acesso a quatro grupos para exterminar a Bit. Você tem uma equipe especializada para te atender, que é o suporte. Aqui se trata então do Robozão 2.0, se trata do trader esportivo. Literalmente é a bolsa de valores do mundo esportivo. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre trader esportivo, mas existem milhares de pessoas ao redor do mundo ganhando dinheiro durante aqueles eventos esportivos que você acostuma assistir e torcer aí do sofá da sua casa. Podemos definir o trader esportivo como um negócio de probabilidades durante um evento esportivo. Quero estar passando aqui todas essas informações para vocês. Os benefícios do mercado de investimento esportivo são as diversas modalidades que se encontram quando a gente fala de esporte. Aqui no Brasil, visto como uma principal modalidade, o futebol, que é uma das principais fontes de renda utilizada no trade esportivo. Porém, além deles, existem diversos outros, como basquete, corrida de galgos, tênis, tênis de mesa, vôlei, esportes e muito mais. Então, vocês têm partidas 24 horas por dia, mesmo que os jogos não estejam acontecendo no Brasil ou no seu país de origem. Com certeza estará rodando alguns jogos em vários outros locais pelo mundo. E isso que nos dá possibilidades infinitas para trabalharmos cada mercado com trader esportivo. Aqui você vai estar vendo também depoimentos dos alunos aqui, que têm acesso ao Robozão 2.0, alguns prints também de resultados. Esse Robozão aqui vale muito a pena. Você tem o acesso vitalício dele, o grupo de suporte. Como eu já falei, acesso a quatro grupos de apostas com um valor de um só. Não é à toa que ele vem sendo bastante procurado. É uma excelente... Salas de sinais aí, é uma excelente oportunidade que você está tendo com o Robozão 2.0. Mesmo que você não entenda nada, estará sendo muito fácil, então, de vocês estarem entrando para o trader esportivo. Estarei deixando esse site aqui para vocês, estar podendo navegar, estar tirando mais conclusões, estar vendo esses vídeos de depoimentos dos alunos que têm aqui, entre outras informações que talvez eu não tenha passado aqui para vocês nesse vídeo. Então, era isso que eu queria estar falando aqui para vocês sobre o Robozão 2.0.